Bandida Não caiu mas na tua eu duvido Indo pro bailão dando pedido Tu se fudeu A sua amiga tá aqui comigo A fila manga A fila manga Queria tudo contigo E você deixando pra trás Tá tranquilo, já tá suave Peguei sua amiga, eu não te quero mais Queria tudo contigo E você deixando pra trás Tá tranquilo, já tá suave Peguei sua amiga, eu não te quero mais Queria tudo contigo E você deixando pra trás Tá tranquilo, já tá suave Peguei sua amiga, eu não te quero mais Queria tudo contigo E você deixando pra trás Tá tranquilo, já tá suave Peguei sua amiga, eu não te quero mais Bandida, não caiu mais na tua, eu duvido Indo pro bailão, andando perdido Tu se fodeu A sua amiga tá aqui comigo Queria tudo contigo E você deixando pra trás Tá tranquilo, já tá suave Peguei sua amiga, eu não te quero mais Queria tudo contigo E você deixando pra trás Tá tranquilo, já tá suave Tá tranquilo, já tá suave Peguei sua amiga, eu não te quero mais Queria tudo contigo E você deixando pra trás Tá tranquilo, já tá suave Peguei sua amiga, eu não te quero mais Queria tudo contigo E você deixando pra trás Queria tudo contigo E você deixando pra trás Tá tranquilo, já tá suave Peguei sua amiga, eu não te quero mais Tá tranquilo, já tá suave Peguei sua amiga, eu não te quero mais Queria tudo contigo E você deixando pra trás Tá tranquilo, já tá suave Peguei sua amiga, eu não te quero mais Queria tudo contigo E você deixando pra trás Tá tranquilo, já tá suave Peguei sua amiga, eu não te quero mais É o ritmo dos bailes Divulga Funk original O mais foda do meu pub